É meu! Não! Não é meu? Não! Esse daqui é meu! Então esse aqui é meu! Esse aqui e muitos outros! É meu! Esse aqui? Esse aqui é meu! É meu! É meu! É meu! Venha! Venha! É uma pisseu da mostrada! Silêncio no tribunal! Hoje nós vamos julgar o caso de duas bactérias que disputam a posse do mesmo médico. De um lado está a flocófos áudios, do outro a pseudomonos aeruginópolis. Está a flocófos, como foi que você conheceu este médico? Bem, na UTI, merecíssima. Eu estava lá, quieta, no meu canto, comunizando uma paciente. Quando inventaram, me pedi a esse doutor aí de fazer um acesso venoso central. Aí, deu o que deu. Como assim? Bem, eu entrei em contato com a pele dele. Porque ele não lavou as mãos após o procedimento. Para variar. E agora, pessoal, eu não saio daí de jeito nenhum. Por que você não quer mais sair da mão dele? Porque é muito mais legal. A UTI já estava cansada, entediada. Estava com monotonia completa. Então, agora, ele me leva para passear. Eu conheço todos os lugares do hospital. Infermaria, centro cirúrgico. Inclusive, ele já me apresentou até uns pacientes. Ah, está muito legal. Daí eu não saio, não. E você, Pseudomundo? O que você tem a dizer a seu favor? Mentira desse estaflo. Esse estaflo é muito mentiroso. Quem conheceu o doutor primeiro aí fui eu, desde o tempo da residência. Eu estou lá no hospital há muito mais tempo do que esse estaflo. E está pensando que é qualquer antiriótico que me mata, doutora? Só a polivicina. E olhe lá. E como foi o primeiro contato com o médico? Bom, eu estava infectando uma paciente lá no isolamento, que ele foi dar a parecer. Pois é, né? Ele não seguiu as recomendações da CCIH. O povo do meu abuso, esse povo da CCIH, viu? Ele não seguiu as recomendações, não se paramentou. E depois que me conheceu, não lavou as mãos. E por que você também quer ficar com ele? Porque ele também me leva para passear. Eu ando muito mais do que eu estava. Até na casa dele eu já fui. Eu conheço a mulher dele, conheço as filhas dele. E a família só crescer, né doutor? Vocês não têm medo que ele não queira ficar com nenhuma das duas? Faz perigo ele não querer. Nem a pau, Juvenal. Esse daí lava as mãos, ele não segue nada de recomendação. Se ele seguisse, ele não ia querer a gente. Mas já que ele não segue, é porque ele quer estar com a gente. E você, doutor? O que tem a dizer a seu favor? Bem, meritíssimo. Tudo é mentira dessas bactérias. Minhas mãos são limpas. Eu sou médico. Não tenho problema de infectar. Se elas estiverem infectando, devem estar infectando a enfermagem. No final de contas, tudo é culpa da enfermagem no final. Ouça aqui no processo que você não segue as recomendações da CCH para lavar as mãos. E não segue os protocolos de prevenção de infecção. É verdade? Esse povo da CCH é muito exagerado. Vem infecção em tudo que é canto. Pensa que eu não tenho o que fazer. Vive pedindo para eu lavar a mão, usar álcool gel. Eu sou muito atarefado. Tenho que sair daqui correndo e ir para o hospital. Então, seus pacientes não adquirem infecção dentro do hospital? Não. Se pegaram, foi no chão, nas paredes. Então, essas bactérias chegaram para o ônibus. Foi de visão. Então, é verdade que o senhor prescreve antimicrobiano indiscriminadamente? Aí a senhora sabe, né? Pelo não, pelo sim. Usa, você é fim. Se não sabe o que tem, dá logo o meropenem. Eu fico mais tranquilo e a família também. E se essa conduta levar a um aumento da resistência microbeana? Aí é o jeito de chamar o povo da CCH. Afinal de contas, o que é essa CCH? Vamos chamar a CCH. Eita, lascou a gente. Com nós, amiga. CCH, o que você tem a dizer? A CCH é o ônibus de assessoria à autoridade máxima da instituição. É responsável pela execução de ações de prevenção e controle de infecção hospitalar. Dentre as ações, podemos destacar, capacitar os profissionais e funcionários da instituição no que diz respeito ao controle de infecção das doenças hospitalares. O orientar o uso racional de antimicrobianos, de germicidas, como também de material médico hospitalar. Realizar a investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que é indicado. E implantar medidas imediatas de controle. Estimular a prática de higienização das mãos dos profissionais. Promovendo campanhas com distribuição de folders, com a colocação de placas ilustrativas de como fazer a higienização correta das mãos. Você tem como provar que faz essas campanhas? Sim, Meretitia. No nosso curso, nos autos, consta o vídeo que demonstra o que nós fazemos no nosso talco. Então vamos assistir. Lava outra, lava uma mão Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma mão, lava outra, lava uma Lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Terme, bactéria, manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma Água outra, água uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, passe e a banheira Lava uma mão 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 Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mão Lava outra Mão Mão Lava outra Mão Lava outra Lava uma Participou da campanha? Não Dizem que não teria tempo para esse tipo de coisa Você acha que ele é um caso perdido? Não De forma nenhuma Dá para a gente recuperá-lo Então está decidido Você vai ficar sob a supervisão da CCH Para aprender a seguir as normas de higienização das mãos E as normas de prevenção de infecção hospitalar Não dá não Mas agora está que está esse povo aqui Lava outra Lava outra Lava outra Mão Lava outra Lava uma Mão Lava outra Lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira A doença vai embora junto com a sujeira Terme e bactéria manda embora embaixo da torneira Água uma, água outra, água uma Água outra, água uma Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, pica, passe e a banheira Lava uma Mão 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 Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mão 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 Lava outra Mão 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 Mão